Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu vim trazer uma polêmica Quem já não ouviu falar que shampoo de camomila clareia o cabelo? Isso vem da época dos nossos avós, sabe? Que eles falam que shampoo de camomila clareia o cabelo E nisso foi passando, foi passando E existem diversos shampoos de camomila que falam que clareia o cabelo E hoje eu quero falar desse daqui, da gota dourada Fica até o final do vídeo que vocês vão saber se clareia, se não clareia E assim gente, o shampoo de camomila Esse daqui também sendo um dos shampoos de camomila Ele não tem propriedades que retiram a cor do cabelo Ele não tem propriedades que abrem a cutícula do cabelo Para remover o pigmento de dentro do fio Não, ele não tem Mas ele clareia o cabelo? Sim gente, ele clareia Mas eu vou explicar por que Eu aprendi no curso de cabeleireiro Que De início Tá? Que Shampoo de camomila Não clareia cabelos pretos Somente cabelos pretos Foi o que eu ouvi no curso Só que assim gente Na verdade ele não clareia nenhum tipo de cabelo Nem pretos, nem mais claros O que ele faz Em todos os cabelos Por isso que ele vai dar uma impressão que é mais claro Você pode reparar Que esse daqui, da gota dourada E até de outras maracas Eles Eu vou tirar aqui um pouquinho Para ver se dá para ver Não dá para ver muito bem não Mas eles são amarelos Por causa da luz Não dá para ver não Não dá para ver muito Mas eles são amarelos Esse aqui gente Ele tem um cheiro muito gostoso Sabe? É E o que eles fazem? Isso é uma coisa que eu pesquisei muito Para falar para vocês E essa informação Perdi a indústria Por isso que eu falo ela assim Com toda convicção Esses shampoos de camomila Eles tem um pigmento Amarelo Um pigmento que vai causar Um brilho Uma luminosidade no fio Seja ele preto Seja ele mais claro É claro que Cabelos mais claros Vai dar uma luminosidade Melhor Cabelos mais escuros Uma luminosidade menor Por isso que eu falei lá Que no meu curso Eu aprendi que ele não clareava Cabelos pretos Hoje eu descobri por que Entendeu? Pelo fato de que A luminosidade O pigmento amarelo E no cabelo preto Ele não vai dar Tanto brilho Tanta luz Tanto reflexo de luz No sol Ou Até mesmo Em uma luz Mesmo Uma luz artificial Ele não vai dar Tanto reflexo Tanto brilho Não que ele não Clareia O cabelo preto Ele não clareia Nenhum tipo de cabelo Mas ele dá uma luminosidade Que dá um falso aspecto De mais claro Entendeu? Isso Esse daqui E os demais Né? Não sei se todos Tá bom gente? Eu tô falando Mais desse daqui E de alguns outros No mercado É... Maioria Na verdade Eles não clareiam Eles dão Uma falsa luminosidade Que vai dar um aspecto De mais claro E assim gente Eu falando A minha experiência Com esse daqui Ele clareou O meu cabelo Ele deu Essa luminosidade Gente Meu cabelo Tá meio molhado Mas Aqui Se Dá pra ver Coisa que eu falo Que não dá É... Sim Mas assim É uma coisa Muito sutil Muito leve Nada que você Vai ficar loiro Platinada Né? Digamos assim Ele dá uma iluminada No cabelo? Sim Ele dá Tanto que esse aqui Ó Camomila Shampoo sem sal Com extrato de Matricarla E camomila Seus cabelos Mais luminosos Para cabelos claros É... Geralmente Eles vêm falando Para cabelos claros Por quê? Porque Ele vai iluminar Um cabelo claro Cabelos mais escuros Ele vai depositar O pigmento? Sim Gente Ele vai Só que Não vai ser Aquele brilho Não vai ser Aquela luminosidade Igual de um cabelo claro E esse daqui Tá vendo? Gente Esse aqui Da gota dourada Ele não é caro Eu paguei na faixa De seis reais E ele dá uma iluminada Ele dá uma leve iluminada Devido a pigmentos que são depositados no seu fio Sabe? É isso que ele faz E eu vi isso no meu cabelo Eu vi gente Eu não fiz foto de antes e de depois Porque geralmente Eu começo a testar o produto Aí eu quero vir falar logo para vocês E uma segunda coisa Eu não vi tanta diferença Então em uma foto Ia ficar praticamente imperceptível Realmente foi imperceptível Eu vejo muito pouca E já faz um mês que eu estou usando Lavo duas vezes o fio Duas vezes o cabelo E vi muito pouca diferença Então eu também não Senti necessidade de fazer uma foto Eu vim mais explicar para vocês E se vocês quiserem comprar Gente Se for do agrado de vocês Ter um cabelo mais luminoso Vocês podem comprar Agora se vocês estiverem procurando Um produto que vai remover a cor Remover o pigmento do fio de vocês Não seria esse E uma outra dúvida É Posso usar Ele só funciona em cabelo natural Ou ele funciona em cabelo tingido também Gente Ele é um depósito de coloração Ele é um depósito de cor Digamos assim Então ele vai funcionar em qualquer tipo de cabelo É claro Que um cabelo escuro Vai ser menor ainda A percepção O meu Ele é um cabelo escuro Um castanho escuro Por isso que eu vi muito pouco Só que creio eu Que em um cabelo mais claro Vai ficar mais brilhoso Mais iluminado E mais claro Por quê? Porque é um pigmento amarelo Então cabelos loiros são amarelos Então ele vai depositar uma cor mais bonita Vocês vão ver mais resultado Cabelos com tinta Mesma coisa É claro que assim Creio que no vermelho Ele pode até dar uma Ele vai dar uma iluminada Mas assim gente Eu acho que é Não é uma coisa legal Por quê? Porque vermelho Com amarelo Vai dar mais ou menos Uma alaranjada Não seria uma cor de cabelo bonita Na minha opinião Sabe? É Se você fazer Uma cor no salão É uma coisa Você fazer na sua casa É outra Então creio que Isso daqui Um cabelo vermelho Não daria uma cor legal E um cabelo preto Vai ser muito sutil A diferença E um cabelo loiro é ideal Sabe? E essa é a resenha gente É a dica de hoje Pra vocês É Quis compartilhar Porque eu pesquisei Pra mim falar Porque eu vejo As pessoas falando Que camomila clareia Até aonde eu vi Gente É Shampoos Eles não clareiam Tá? Eles depositam Esse pigmento Pode ser Que É Clareia sim Mas não foi isso Que eu me informei Pesquisei E vim passar pra vocês Eu pesquisei E os fabricantes O fabricante diz Né? Que eles depositam E também não é desse Que eu tô falando Tá gente? Do fabricante Eu tô falando Em geral O que os Shampoos Camomila Fazem no cabelo É Pesquisei Da indústria É Pra mim Que às vezes Essa informação Só que não é Da formulação Deste daqui Tá bom? É uma informação Que eu peguei Englobando Digamos que geral Mas existem Outros Shampoos Outras Fórmulas Que pode ser Que clareiam sim Nunca fiz o teste Com camomila Direto no meu fio Mas também acho Que não vai clarear Não sei Eu quero saber De vocês Se vocês usam Se vocês usaram É Esse daqui Ou outros Shampoos De camomila Que clareou De verdade O cabelo De vocês Vocês comentem Aqui embaixo Que eu quero saber Tá bom gente? É E esse foi o vídeo A dica A resenha De hoje E assim Uma outra dúvida É Se eu parar De usar Meu cabelo Vai continuar Claro? Não É Você parou De usar Parou De ter o depósito De pigmento Ali Então Seu cabelo Vai voltar Ao que era Antes Tá bom? E essa foi a dica A resenha De hoje Espero que vocês Tenham gostado Curte Comenta Compartilha O vídeo E ajuda O canal A crescer Tá bom gente? Até o próximo vídeo Tchau Tchau